É uma iniciativa dos jovens, logicamente, por isso a gente quer até convidar todos os jovens a participar conosco, mas convidar também os padres, principalmente apoiando os seus jovens. Nós precisamos fazer um trabalho com a juventude e nós temos na Arquidiocese de Uberaba o setor juventude. É preciso que o jovem conheça o setor juventude, as paróquias também se organizem para fazer parte desse contexto do setor juventude. É importante você participar conosco neste dia 18, começando de manhã. Nós teremos um momento celebrativo, um momento de descontração, de formação. Haverá também um momento missionário antes do dia. Então a gente conta com você, jovem, de todas as nossas paróquias, paróquias vizinhas, principalmente de Planura, para a gente participar do DNJ, Dia Nacional da Juventude, 18 de novembro próximo.